Olá, como vai você? Você sabe o significado da palavra sólito? Bom, sólito é um adjetivo e quer dizer, é o sinônimo de habitual, de costumeiro, de uma coisa comum. Então, eu posso exemplificar para vocês aqui, já é algo sólito na minha vida gravar vídeos para postar no YouTube. Então, já é costumeiro, já é usual. É costumaz, é habitual, é usual, é frequente. Então, sólito é isso, que é o antônimo, no caso é o contrário, é o oposto de insólito, que é o mesmo que incomum. Então, insólito é incomum e sólito é frequente. Eu faço de forma sólita comida em minha casa, ou já é sólito eu tomar água logo que eu acordo. Então, é isso que significa sólito. É algo que se faz por hábito, segundo o site disse.com.br, o dicionário virtual que eu consulto todos os dias. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui e até o próximo vídeo. É isso aí. Tchau!